Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo de top 5 aí da Avon e não são perfumes, são produtos. Eu tenho consumido muito Avon, eu já consumia antes, eu já vendi Avon há bastante tempo atrás, eu tinha 16, 17 anos, eu vendia no nome da minha irmã, então eu tinha muito acesso a Avon. E hoje eu tenho acesso também, tanto com a minha manicure, mas como a gente tá parado aí na quarentena há bastante tempo, eu tenho comprado com a mãe da Jaque, da Jaque Santos, que tem canal aqui no YouTube. Eu vou deixar tanto a loja online da Avon, da mãe dela, aqui embaixo, quanto o perfil da Jaque, pra vocês darem uma olhada, se inscreverem lá no canal dela, tá? Eu vim trazer produtos que ultimamente têm me chocado, eu tenho gostado bastante mesmo. Eu vou começar com um que mais, assim, me agradou, que eu fiquei muito surpresa, que foi essa máscara aqui, ó, da Clear Skin, é, controle de brilhos e poros com carvão, máscara facial negra. É, aqui fala que ela é um pore penetrating, como se ela penetrasse no poro, ela tem essa tecnologia. É, com amamélis e eucalipto, não sei o que é amamélis. É, aqui atrás ela diz assim, Purifique a pele com essa máscara facial de absorção de oleosidade, formulada com extrato de carvão. Essa máscara ajuda a atrair e remover as impurezas e oleosidade que obstruem os poros, agindo como um imã. Deixa a pele profundamente limpa, com a aparência revitalizada e matificada. Gente, desde a primeira vez que eu usei essa máscara, eu fiquei apaixonada. Só que como a minha pele, ela é mista à oleosa, ela não é tão oleosa, eu logo tive que vir com um hidratante, depois que eu usei. Porque assim, ela sumiu com a minha oleosidade. Foi uma coisa bizarra mesmo. Sumiu. Gente, minha oleosidade sumiu. E eu vim logo com um hidratante. Mas é uma máscara que é vendida a um preço muito bacana na revista. E que, realmente, pra quem tem pele mista, oleosa e oleosa, vale super a pena. Super a pena mesmo. Ai, caiu aqui. Deixa eu dar uma olhada só numa coisa. Quanto tempo? Ó, aplique uma camada fina no rosto e espere a máscara mudar da cor negra para cinza clara. Dez a quinze minutos. É mais ou menos isso. Eu deixo sempre o tempo máximo, que são quinze minutos. Eu deixo no time. Depois eu tiro no banheiro. Com certeza, quando acabar, eu vou querer comprar outra. Porque ela é muito boa e muito barata. Tá? Outro produto da Avon que eu tenho me apa... Nossa, eu me apaixonei, gente. Eu fiquei louca com ele. Gostei muito. Que foi esse gloss aqui da Colortrend, que também tem um preço super baratinho. Tem um cheiro, gente, delicioso. Esse aqui é o de gelatina de cereja. Eu comprei os três. O outro, sei lá, o que é de morango e o outro é de groselha. Só que, pra mim, os três cheiros são iguais. Mas não tem problema. Porque eles são super confortáveis nos lábios e eles são muito cheirosos. Muito cheirosos mesmo. Nossa, uma delicinha. E é da Colortrend, que é a linha de maquiagem mais baratinha aí. E realmente tem um preço muito bom pelo que ele entrega. Ele entrega uma cor mais rosadinha, assim, de lábio, mais saudável, sabe? Eu gosto bastante. Outro produto da Avon... Esse aqui, gente, inclusive eu tenho estoque, tá? Que é esse lápis de sobrancelha aqui, ó. Que é o Avon True Color. Lápis de sobrancelha. Castanho a moreno. Se não me engano, agora não tá escrito mais castanho a moreno. Tá escrito castanho ou castanho escuro. O meu é castanho escuro, tá? E eu gosto muito dele. Ele vem com essa ponta aqui, assim. Ele é bem macio, bem macio mesmo. Você consegue desenhar perfeitamente a sobrancelha. E do outro lado vem com esse coisinho que você vai lá, você desenha. E daí pra deixar mais natural, você vai passando isso aqui, meu filho. É uma belezura. Muito bom mesmo. A única coisa desse lápis é que como ele é muito macio, ele tem o contra, né? Tem os prós aí que ele é um lápis muito bom. Deixa o aspecto muito bonito, etc. Mas tem os contras também aí que ele acaba muito rápido. Então você tem que ficar apontando muito rápido. Então por isso que eu já tenho alguns aí guardados. Vira e mexe na revista, vem promoção. Compre dois e pague tanto. Sei lá o que com desconto. É muito legal isso. Eu praticamente só compro na Avon em promoção. Porque a cada ciclo, pode ser que um produto não esteja em promoção nesse ciclo. Mas no próximo tá. Então assim, é muito bacana mesmo. Esse tanto de promoção que a Avon faz. A outra... O outro produto que eu quero mostrar pra vocês. Eu já nem sei se eu mostrei esse produto em algum outro vídeo. Eu acho que sim. Essa máscara aqui. Avon True 5-in-1. A Genius. Que é essa dourada. Aqui eu vou mostrar pra vocês o aplicador dela. Ó. Ele é desse jeitinho aqui. Você vê que a ponta dele não chega a ter um ouricinho. Igual tem, né? Mas ela fica mais fácil de passar aqui nos cílios, ó. Tá vendo? Inferiores. Porque ela vem... Peraí, deixa eu tentar mostrar. Ó. Tá vendo? Então ela fica fácil de passar aí nos cílios inferiores. É uma máscara muito boa. Muito boa mesmo. É... Eu acho que ela dá uma alongada boa nos cílios. Eu não gosto de usar ela sozinha. Eu gosto de usar ela em complemento com outra máscara. Mas isso eu faço com qualquer máscara. E gostei bastante dessa. E super indico. Por fim, né? É um lápis que eu sou apaixonada. Desde a primeira vez que a Avon lançou. Já teve 300 nomes esse lápis. É uma confusão. Porque a Avon fica trocando esses nomes aí. A gente não acha na revista. E vai procurar. E não sabe se é o mesmo produto. Para de trocar nome, Avon. Pelo amor de Deus. É esse aqui, ó. Agora chama... The Big Gel Paint Pencil. Linha marca, Avon. Esse aqui eu comprei o azul. Porque eu achei que eu tinha o preto. Acabei descobrindo que não tinha o preto nada. E aí tive que pedir o preto. Vou mostrar para vocês, ó. A ponta dele é bem em gel. Esse é um azul bem bonito. Azul marinho. E eu vou mostrar para vocês como ele é, ó. Sem esforço nenhum. Ele fica muito bonito. Ele entrega uma cor muito bonita. Então, assim. Tem outras cores na revista. Se vocês se interessarem. E eu amo o preto. Sou apaixonada. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse videozinho. Vou tentar fazer mais para vocês de outras marcas também. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma